Eu vou deixar aqui pra você agora, 14 poderosas ferramentas do Dr. Joseph Murph, pra que você consiga colocar em prática o perdão na sua vida, tá? Então, qualquer dúvida, deixe aqui que eu respondo pra você. Ajudas ao perdão. Lembrando, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Aumenta o sofrimento, pensa o tempo todo, aí que ele cria, ele se torna um grande monstro. Quando você começa a olhar o amor de Deus, a sua vida, você tá vivendo aqui, você não tá na Idade Média. Pensou se você ia viver na Idade Média? Hoje você tá num mundo aberto, num mundo maravilhoso. Vamos lá. Primeiro, nem Deus, nem a vida escolhem pessoas. A vida não tem favoritos. A vida ou Deus apenas aparece favorecê-lo. Quando você começa a se alinhar com os princípios de harmonia, saúde, alegria e paz. Muito importante. Imagine uma bússola na sua mão. Se você focar a sua bússola só pro problema, você vai caminhar somente para o problema. Quando você mudar na sua mente aqui, a sua bússola moral, espiritual, mental, você começar a imaginar. Eu desejo, o meu objetivo na vida é prosperar em todas as áreas da vida. O que vai acontecer? Você vai caminhar para a prosperidade, você vai caminhar para o perdão, você vai caminhar para a gratidão, para o amor e para a realização. Final de tudo isso daí, você quer se realizar. Então, a sua bússola tá apontada para a realização em todas as áreas da vida. Ok? Número 2. Deus ou a vida jamais nos envia distúrbios, doenças, acidentes ou sofrimentos. Nós os provocamos com pensamentos negativos e destrutivos, segundo dispõe a lei. Quem semeia vento, colhe tempestade. Nem preciso comentar sobre isso. 3. O conceito que você faz de Deus é a coisa mais importante de sua vida. Se realmente acredita em Deus, em um Deus de amor, seu subconsciente responderá, trazendo-lhe incontáveis bênçãos. 4. Nem a vida, nem Deus, tem má vontade com você. A vida jamais se condena. Ela cura o corte na sua mão, perdoa-lhe, se queima o dedo, reduz o edema e restitui a inteira e a perfeição à parte lesionada. 5. Seu complexo de culpa é um conceito falso de Deus e da vida. Nenhum dos dois o julga ou castiga. Você faz isso consigo mesmo, através de efeitos produzidos pelo subconsciente e que tem origem em crenças falsas, pensamentos negativos e autocondenação.